Tempo de escola sabe como é que é né? Aê meu irmão, DJ Iuto, vou puxar o medleyzinho Pra poder tu fazer aquele bagulho que tu mais gosta hein Aê! Na hora de descer na pica, capricha, capricha, capricha Sério eu mandei com ela hein? Na hora de subir na pica, capricha, capricha, capricha Capricha, né sim amor? Aê mulher, imagina a nora em casa, eu por baixo, eu por cima Fazendo cachorrada, é do jardim que tu gosta hein Na hora de descer na pica, capricha, 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 capricha Caralho esse bagulho de capricha, dá até pra fazer um bagulho novo diferente hein Na hora de subir na janta, capricha, 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 capricha Para de falar que tu é minha namorada, que eu só te namoro na hora da cachorrada Vai aquecendo a bucetinha, ralando a bucetinha, descendo com a bucetinha Tá gostosinha, aquecendo a bucetinha, ralando a bucetinha, descendo com a bucetinha Eu mandei esse paella, sem ação de namorar, eu nasci pra ser solto Não quero compromisso, só dá um pedi gostoso Escute isso aqui ó A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher dentro de casa Tem que me agradar, lavar, passar, cozinhar, depois me dar Lavar, passar, cozinhar, depois me dar Se não fizer direito na rua, eu vou buscar Colegrafia só pras gostosas hein Pra todas que gostam daquela catuaba selvagem Abre as pernas, respira, ancaxa, e sinta, 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 E eu tô no medo do luar, que te dá a condição Rola a bunda no chão, bate a bunda no chão Rola a bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão E eu tô no medo do teu macho, que te dá a condição São pentada, são pentada, são pentada violenta Pendida da violeta, pendida da violeta Então, passei pequinhas preparadas e as foguetas Eu vou dormir lá em cima, na casa dos primas E eu tô no medo do teu macho, que te dá a condição Fica danado